Muito famosa no seu direct? Mandando olhinho Eu acho que Sim, sim, mas Acho que é normal, porque eu também trabalho com internet Sou bem vista, né? E quem é bem visto É lembrado É lembrado, é chamado, é mencionado É convidado, sim Quem é que foi a pessoa mais famosa Que mandou uma mensagem pra você? Conta pra nós aí Eles olham com esse olhar E eles ficam esperando Eu me senti intimidada Eu me sinto, mas eu sou muito forte A gente não tá aqui pra intimidar ninguém Eu acho que a pessoa mais famosa, eu acho não, tenho certeza Que mais que essa pessoa não tem Um jogador Que acabou de aparecer ali? Não lembro O Neymar Júnior? Não? Tem um instituto lá na praia É ele? Não lembro Sim Gente, tá, foi Já mandou mensagem pra um monte de gente Foi, já Já mandou mensagem Você não vai ser a primeira e não vai ser a última Exatamente Não vou ser a exclusiva Nem a especial Exatamente Ainda mais porque Eu não dei bola Ah, era o olhinho, né? Acho que era o olhinho assim, ó Eu acordei Não, e o direct dele já era aberto pra mim Então tipo, não apareceu lá Nas solicitações do Cultos Apareceu Tipo, o Neymar Júnior mandou mensagem Eu falei, tinha acabado de acordar Eu falei, mas era o olhinho, né? Que a gente sempre manda, né? Gente, normal Às vezes porque é o Neymar O povo gosta de endeusar Ou crucificar É E aí ele falou Que tava olhando meu OnlyFans Que tava gostando E é isso E até o Neymar assina, né? É porque é um negócio Ó O negócio é bom, né? O Neymar assina o OnlyFans Ele me chamou até lá dentro Eu falei, é Ele é Eu falei, então me chama lá E realmente Ele me chamou Então ele tava mesmo assinando Tava mesmo Que sapadinho Neymar Neymar é atacante, né pai? Mas e depois disso? Depois disso A gente não teve conversa Ele tá É Não vou entrar na vida Pessoal da pessoa Mas tava meio de rolo Nessa época, né? Não de rolo Ficando com a pessoa Mas ficava, voltava Ficava, voltava E aí Eu também não fui atrás, né gente? Faz tempo isso? Puts Não Porque o Only Eu tenho há quanto tempo? Nem um ano Um ano? Nem um ano Nem um ano Ah, então foi recente É Foi recente Mas nem tanto Já faz uns meses Mas é recente É Mas o seu direct É mais jogador de futebol? É mais MC? Nossa, tem muito Tem muito jogador Tem muito jogador É É porque tem muito disso aqui em São Paulo, né? Jogador E são os que mais mandam mensagem Então Sim, certos Eles sempre vão ser a maioria Tem Tem bastante Ator Jogador Jogador tem muito MC DJ Mas e prefere se relacionar Com uma pessoa Famosa Ou um anônimo? Eu prefere me relacionar A gente Sou um ser relacionado Qualquer um Que vier Ela tá assim? Pô, cada mês Cada mês Eu me apaixonando por um Mentira Eu fico um tempinho Não Eu não tenho preferência Eu já reparei isso Eu não sou uma pessoa de preferências Eu acho que o que vim Eu estou aberta A conhecer Independente do que é Do que faz Mentira Do que é Tem essa independência Porque se for um cara escroto Vai tomar no meio do rabo, né? Independente do que ele faça Eu sou mais escrota ainda É, entendeu? Mas independente do que faça E do que é Quando eu falo Aparência e tudo mais Converso E assim A gente tá falando Das que você recebe Mas você manda também? Deixa eu pensar Não manda um olhinho? O Livinho Eu já mandei Na verdade Na verdade foi uma zoeira, né? O meu vendedor Vende pra ele O karaokê Que eu comprei Aí eu postei Aí Livinho É, só me chamar Pro churrasco Você vai com a tua Eu vou com a minha E marquei na zoeira E ele respondeu Mas mandar assim Tipo, flertando É Olha, se eu fiz Eu não lembro Devo ter feito Algum momento da vida Sim, fiz Com certeza Mas eu acho que Eu mando mais mensagem Por exemplo Pra Forbes Eu sempre tô mandando Mensagem pra Forbes Pra Forbes? Por quê? Por quê? Porque é como se fosse Uma Uma medalha, né? Você estar na Forbes Então, tipo Forbes É, pessoas que eu quero Que grave junto comigo Aí eu mando mensagem É mais trabalho Sempre mais trabalho Aí eu mando Agora Relacionamento Gente, eu sou da lei da atração Eu acho que se eu Vejo um cara na internet Eu gosto dele Eu começo a mentalizar E vai acontecer De eu conhecer essa pessoa Às vezes só Tipo, nossa Pensei numa pessoa E conheci Às vezes Nem sabia que era Pessoa E conheci também Depois Já aconteceu Eu tratei que nem seguidor E não era Era super famoso Que mico E eu achando Que era tipo Um seguidor Pode falar o nome? Ah, acho que pode Era o Guga Ele vai lá No mesmo médico Que eu Aí ele começou A puxar papo E eu respondi Super gentil Qual Guga? DJ Guga DJ Guga Aí eu respondi Super, né Mas pra mim Ele era um seguidor Porque ele falou Ah, eu te reconheço De algum lugar Que não sei o que A gente tem muitos amigos Em comuns, né Aí quando me chamou Lá Eu falei Quem é esse doido? Aí quando eu vi a foto Eu falei Era o DJ Guga Era o DJ Guga Rei da puta Esse é, né Gente Gente